Jesus Luz surge em fotos sem camisa e recebe chuva de elogios. Acompanhe isso aqui no canal Olha o Boy, logo após a vinheta! Jesus Luz animou os seguidores ao compartilhar uma galeria de fotos em uma sacada de um prédio com vista a beira-mar em Fortaleza, no Ceará. O bonitão exibiu o peitoral musculoso depilado e atraiu olhares e, claro, muitos comentários. Sarado, tá malhando? Que isso? Falta de respeito a essa vista. Abençoa e multiplica. Te amo, um gostoso, lindão, gostoso, maravilhoso. Se pudesse, eu morderia. Dispararam alguns fãs. Me abençoa. Jesus, preciso de ti. Tropa do Zoom. Gostoso mesmo. Gato. Perfeito. Eita, Jesus estragou o Zoom do meu celular. Zoom. Que vista linda. Oitava maravilha. Dispararam outros seguidores na ocasião. O que vocês acharam da foto postada por Jesus Luz e do corpo do gato? Comentem. Ah, e se gostou do nosso conteúdo, inscreva-se em nosso canal e deixe o seu like. Aqui você tem conteúdo diário com o melhor dos boys. Um abraço e até a próxima!